Música 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 Guarda Música E agora que eu faço? Não vi um gancho Aí, meto o gancho, meto o gancho com a outra mão Ascendente, motorcito Por dentro, por dentro Vamos Armadito, armadito, vamos Vamos, Fideito, vamos Minuto e meio A os costados, no me quedo arriba Vamos Vamos, Fideito, 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 vamos